Vamos cá, isso é uma cristaleira, é, cristais, é, eita, isso aqui é importante, é, olha aí nas, em pé, uma bomboniere, olha, não sei dizer esse nome não, Lior, Laior, é, Lior, 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 Bomboniere linda, você tá vendo aqui, tá quanto, hein? 21,90, olha a bomboniere linda, isso aqui é pra presente, viu? Dia das mães, olha, 21,90 nas lojas Imperador, agora deixa eu falar aqui, ó, isso aqui é fabricação da linha arco-íris, ó, você tá vendo aqui, Jax, linha arco-íris da Imperador, é o Endredon dupla face, você usa de um lado, pode usar do outro, sujou um lado, usa o outro, dupla face da linha arco-íris, tá quanto, Guguinho? 52,90, viu? 52,90, tá barato, viu, nas lojas Imperador, 52,90, deixa eu trazer aqui, ó, capa para sofá, você vai encontrar dois e três lugares, ó, o preço baixou, viu, tem aqui, Guguinho, ó, quanto é o preço aí, Guguinho, vê se bota aqui? 65,50, tem várias cores, né, para preservar o sofá, você comprou o sofá, quanto foi o sofá? Vai rasgar, viu, bota uma capinha aí no bichinho, é mais fácil de comprar a capinha, 62,65,50, e ainda, ó, tem várias estampas, você vai ver aqui, ó, várias estampas, deixa eu ver, jogo de casal, quatro peças da linha arco-íris da Imperador, tem a estampa um, me diz o preço, Guguinha, olha o preço aqui, ó, 17,90, 17,90, e ainda, você vai encontrar aqui, deixa eu mostrar aqui para você, ó, três peças, jogo de cama, casal, três peças, linha arco-íris, tem várias estampas, olha a estampa, tem várias estampas, agora diz o preço, Guguinha! R$ 65,50, quanto? R$ 65,50, eita, não, é? Deixa eu ver aqui, é não, meu filho, veja o preço aí, três peças, jogo de cama, casal, três peças, aqui, ó, casal, três peças, R$ 17,90, é R$ 17,90, Guguinha! R$ 17,90, Guguinha! E aquelas capas de almofada, aquelas capas de almofada rústica, tem várias estampas, olha, mamãe, Oi, tia Ludi, Oi, manhinha, Oi, tia Zefinha, para você, capas rústicas, aquelas que tem o ri-ri, na Imperador, é o lugar, quanto, Guguinha? R$ 9,90, agora, se você quer encontrar tudo isso e muito mais, procura as lojas de Imperador, tem a seção de bordados, comprou toalha, mandou bordar, mandou bordar, tem toalha lá, estou falando para você das lojas de Imperador, as mais barateiras, repete, Júlio, as mais barateiras do Nordeste! E é, vamos aqui, Traz para cá, Guguinha, aqui é na hora, aqui, aqui é na hora.